A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, Não entres no povoado. Caro irmão, cara irmã, nós sempre somos marcados pela força da palavra de Deus, que nos educa, nos forma. Cada episódio, cada milagre realizado por Jesus, cada palavra sua tem a carga de ensinamento precioso e mais do que isso, a comunicação da graça. Porque ele não é um professor, um mestre simplesmente, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nele está a salvação, nele está a graça, nele está a comunicação plena da vida de Deus para todos nós. Hoje nós o encontramos no episódio de cura de um homem que estava cego. Todas as curas de cego sempre foram entendidas na história da igreja, numa perspectiva que vai além da cura física. Todas essas curas apontam para o batismo. Durante muito tempo, chamado também de iluminação, porque quando nós somos batizados, ilumina-se a nossa vida, toda a nossa existência, com a luz do próprio Deus, para que nós enxerguemos as coisas na perspectiva de Deus e na perspectiva da nossa fé. Mas a cura que nós ouvimos hoje, chama a atenção de uma forma muito especial, porque Jesus faz em duas etapas. O que me leva a convocar todos nós à vivência dessa palavra, primeiro num respeito muito profundo às pessoas, às situações em que elas se encontram, às dificuldades que vivem, e termos também paciência uns com os outros neste progresso para o conhecimento de Jesus Cristo no amadurecimento da fé. Deus tem paciência conosco. Deus vem ao nosso encontro e quer que a mesma atitude se repita quando nós acompanhamos pessoas que estão amadurecendo na fé. É palavra de vida eterna. O que é 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 o que Obrigado.